Olá pra você acompanhando o Boletim Cultural, começando agora mais uma edição do nosso boletim, ao meu ser o nosso boletim. Aqui você tem as melhores informações do que você pode e você deve curtir neste final de semana. Então se você estiver assistindo pelo Facebook, já dá o seu like aí, já deixe o seu comentário, compartilhe e marque os amigos também. Se estiver curtindo no YouTube, no canal da TV SB Notícias, também deixe o seu like, o seu comentário. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, o canal da TV SB Notícias. Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos ao Boletim Cultural. E sem demora, vamos começar o programa de hoje. Atividade Cultural, Música, Cinema, Leitura e muito mais. Ah, não posso esquecer de agradecer o apoio de Farmácia Big Forte Prata 1 no mercado desde 1982, cuidando de toda a nossa família. Agora sim, começando hoje com atividades atividades culturais. Então roda a vinheta! Ok, meus bebezes, atividades culturais acontecendo. Começou na quarta-feira, dia 1º de junho, a Feira do Artesanato na Praça Central de Santa Bárbara do Oeste e vai até o sábado, dia 11 de junho, véspera do Dia dos Namorados na Praça Coronel Luiz Alves, no Centrão de Santa Bárbara do Oeste. Tá bom? A Feira do Artesanato, que acontece de segunda a sexta-feira, das 10 da manhã às 5 horas da tarde, aos sábados, das 10 da manhã às 2 horas da tarde, você encontra artesanato, como vasos de flor, chinelo decorado também para você presentear, tem pulseiras, tem colares e muito mais para você aproveitar na Feira do Artesanato, que vai ficar até o dia 11 de junho, véspera do Dia dos Namorados, tá bom? Muito bacana para você curtir na Praça Central de Santa Bárbara do Oeste. Avançando agora com a programação musical, roda a vinheta. Muito bem, tem um barzinho muito legal na cidade de Americana, o Espetos e Cia. Programação sempre muito animada no Espetos e Cia, nesta sexta-feira que tem a Mari, é, mandando um som de altíssima qualidade no Espetos e Cia, em Americana. Já amanhã, sabadão, tem Ricardo Paparotti mandando o melhor do sertanejo para você também no Espetos e Cia. O Espetos e Cia que fica na Avenida Padre Osvaldo Vieira, nº 1007, no Jardim Terra América, em Americana. Lugar muito gostoso, aconchegante para você curtir com a família e com os seus amigos também. Viu? Deliciosas porções, deliciosos espetos, cerveja trincando, refrigerante, água, suco, tudo, tudo, tudo no Espetos e Cia, em Americana. Muito bom para você curtir. Avançando hoje, hoje tem no Bar Santo Canto, em Santa Bárbara do Oeste, né, hoje tem Guto Oliveira, mandando o melhor do pop rock, do rock para você também, lá no Bar Santo Canto, em Santa Bárbara do Oeste, na rua 13 de maio, 963, no centrão de Santa Bárbara do Oeste. Legal? Muito bacana também o Bar Santo Canto, no centro de Santa Bárbara do Oeste. Sabadão, tem Juarez Angeline, Juarez Angeline, animando o Baião Pizzaria, a partir das 6h30 da tarde. Baião Pizzaria que fica na Avenida Professor Alberto Volat Sanchis, nº 2030, em Piracicaba. Muito bacana o Baião Pizzaria, tá bom? E avançando, em Campinas, sempre presente aqui na nossa programação, o Maria Bonju Bar, que fica em Barão Geraldo, onde hoje, sexta-feira, tem Folk You, mandando o melhor do folk e também do pop rock para você, Folk You, no bar Maria Bonju. Já amanhã, sabadão, tem dois acústicos, no Maria Bonju também, é, Maria Bonju. E no Domingão, encerrando a programação do Maria Bonju, tem Fabiano Gotinha. Que balan, que beleza, né? O Maria Bonju que fica na rua Ana Maria de Souza, nº 26, Barão Geraldo, em Campinas. Muito bacana, muito bom para você, curte. Olha, aquele recadinho especial para você, que foi ao médico, o médico receitou o medicamento, seja ele manipulado ou não, você pode e você deve curtir, você deve contar com a farmácia Big Forte Prata 1, no mercado desde 1982, é, há 40 anos no mercado, a família do seu Luiz Oswaldo Moreira, cuidando de toda a nossa família. Farmácia Prata 1, que fica na Avenida da Indústria, nº 650, no Jardim Pérola, em Santa Bárbara do Oeste. Tem o telefone, o WhatsApp aí, para você ligar, para você mandar mensagem, porque eles entregam medicamento aí na sua casa, aí no seu trabalho, com a taxa mínima. Farmácia Big Forte Prata 1, nessa você pode confiar com certeza. Vamos agora, dicas de leitura, diretor roda a vinheta. Legal, primeiro título de hoje, Quem Pensa Enriquece, de Napoleon Hill, um livro muito importante, muito bacana para você ter aí na sua casa, porque verdadeiramente, quem pensa enriquece, quem pensa positivo, quem pensa em situações positivas, quem pensa em riqueza, quem pensa em sucesso, sucesso, atrai sucesso, atrai riqueza. E Napoleon Hill, esse livro já muito antigo, viu? Mas muito importante ainda, para você prosperar em todas as áreas da sua vida. Muito importante, muito bacana para você ter aí na sua casa, no seu trabalho e, claro, fazer a leitura, né? O segundo título de hoje, ele é Especialista em Pessoas, Soluções Bíblicas e Inteligentes para Lidar com Todo Tipo de Gente, o livro do pastor, palestrante Tiago Brunet, que traz aí ferramentas importantes para como lidar com pessoas. E temos diversos tipos de pessoas aí na sua casa tem, no seu trabalho tem, na sua escola, no seu convite, na sociedade tem vários tipos de pessoas. E como lidar com essa variedade enorme de pessoas? É isso que traz o livro do Tiago Brunet, muito importante, muito bacana também para você fazer a leitura, para ter aí na sua casa e no seu trabalho. Tá bom? Legal? Dado o recado, vamos agora à programação do cinema. Roda a vinheta! Nas telas do Mubicom do Timboli Shopping, continuem cartaz Top Gun, no Aperic. Também continuem cartaz Doutor Estranho, no Multiverso da Loucura. E um filme com classificação livre, Sonic 2, o filme. E tem a estreia de Jurassic World, Domínio. Ei, garoto. Legal essa programação do Mubicom do Timboli Shopping. Esses filmes aí que estão fazendo muito sucesso, inclusive o Top Gun Maverick. Eu estou querendo ir faz tempo e com certeza eu vou, neste final de semana, curtir Top Gun Maverick no Mubicom do Timboli Shopping. Muito bacana, viu? Leve a sua garota, o seu garoto, os seus amigos para curtir o melhor do Mubicom do Timboli Shopping. Pessoal, ficamos por aqui então, essas as informações culturais deste final de semana. A todos vocês, um forte abraço, valeu e... Tchau, tchau!